O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera sua TV à vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Nossa, essa foi por pouco. Lara! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tenho certeza! Fica aí! Preciso saltar para o outro lado! Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Segura a minha mão! Não se preocupe! Eu pego você! Peguei você! Merda! Vai acabar me causando um infarto! Está tudo bem? Está! Vamos em frente! Vamos ter que passar por dentro! Vamos ter que passar por dentro! Nada não! Se o tempo virar nós podemos desabrigar nessa caveira! Você acha que nós encontraremos uma cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro! Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas! Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia! Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes! A tempestade está se aproximando! Nós temos duas horas no máximo! Deve ser tempo suficiente! Estamos quase no topo! O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah! Eu sinto isso! Só falta essa última parte até o topo! Tudo bem! Vamos ver o que tem lá em cima! A tempestade parece que é exótico, mas tudo perto da parede! Tudo bem! Parece que teremos que escalar daqui pra frente! Fique atenta para o gelo caído! Certo! Pronto? Vamos devagar e com cuidado! Fiquem comigo! Comigo! Merda! Eu só fui por pouco! Não, não, não Jonah, segura-se Eu vou me segurar aqui Você consegue soltar? Eu consigo Minha nossa Não consigo soltar tão longe Fica aí Eu vou prender uma corda pra você no topo Amei Eu vou te dar um pouco de folga Pode ir lá, Lara Você consegue Jonah Conseguimos Eu tô perto das ruínas Meu Deus Puta merda Te peguei Consegui Lara Tá me ouvindo? Tô Vou puxar você de volta Ai, merda Ali Olha ali Solta rápido E balança pro outro lado Tudo bem Lá vai Vamos lá, Lara Lara Eu não consigo te segurar A corda tá escorregando Volta, Jonah Vai pro abrigo Ai,回 Pode não Eu posso te bumper Eu não cano Eu sou Ben Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sei Eu sou Não! Ah! 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 A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Drindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana... Eu nunca irei me perdoar por isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Hannah. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro à frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Isso é só a milícia local. Você contou para alguém, não foi? Eles me pagaram mais do que você. Seu dinheiro. Merda. Não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda. Merda. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Não, não, não. Tem alguma coisa aqui. Será que esse é o mesmo lugar? Esses têm pelo menos mil anos de idade. Tudo está se alinhando. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito, mas essa palavra... profeta... é isso. Meu pai estava certo. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. Estes são os milagres do profeta. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla. Estes são os milagres do profeta. Estes são os milagres do profeta. O profeta estava falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Ok. Ele aparece aqui... ...realizando coras milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Meu grego está um pouco enferrujado, mas... ...parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao Oasis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Não. 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 Eles já chegaram. Preciso. Não. 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 Ninguém. Não. Não. Ah! 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 A Ordem da Trindade perseguiu o profeta. E seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Ah! 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 Joga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. O profeta, morto pela Ordem da Trindade. Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a Trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto? Você falhou em sua missão? Ele é um mentiroso e um mentiroso. Eles estão explodindo uma entrada. Aquela parede parece frágil. Ela está passando. O que é isso? Ela está passando. O que há? Ah! 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 Incrível. Consegui conspare. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri